Queridos irmãos, queridas irmãs, então bom dia hoje domingo, 26 de março, quinto domingo da quaresma. Estamos aí na última semana praticamente, já se aproximando dessa semana forte que vamos viver já nos preparando para entrarmos na grande semana santa. Temos essa semana e a próxima, mas de verdade é um tempo de já preparar o nosso coração para viver esse tempo da Páscoa, esse trídeo pascual, esse momento em que o Senhor quer trabalhar a nossa alma, tudo que foi vivido ao longo da quaresma, para que juntos possamos ressuscitar na Páscoa, viver essa graça de ressurreição no meio de nós. As leituras que a igreja nos oferece hoje, a primeira leitura do profeta Ezequiel. Assim diz o Senhor, Então a leitura que já é bem conhecida, onde nós percebemos é que a graça que o Senhor quer fazer no meio de nós, nos tirar dos nossos túmulos, da nossa sepultura e nos trazer para a vida, nos fazer reviver novamente. Trazer a nossa alma que muitas vezes está morta, abatida. E o evangelho de hoje que vai falar dessa morte de Lázaro. Então o Senhor já na primeira leitura vai convidar a cada um de nós a ver essa graça, dessa ressurreição do nosso corpo, mas sobretudo da nossa alma. E talvez hoje você se encontre nesse tempo da quaresma com a sua alma abatida, com o seu espírito muitas vezes com sentimentos de morte interior. Deus hoje quer fazer essa mesma obra que ele fez com o seu povo. Ele quer colocar o seu espírito dentro de nós e iremos reviver. A palavra vai dizer, Então o Senhor é o que não só ele dar a promessa, mas ele cumpre a sua palavra a partir do momento que abrimos os túmulos e as sepulturas e deixamos que Deus faça a sua obra de vida e a sua obra de ressurreição. O Salmo de hoje é o Salmo 129. Das profundezas clamo a Ti, Senhor, ouve o meu grito. Que Teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido por graça. Se fazes conta das culpas, o Senhor, quem poderá se manter? Mas contigo está o perdão para que seja temido. Eu espero no Senhor e minha alma espera confiando na Tua palavra. Minha alma aguarda o Senhor mais que os guardas pela aurora. Mais que os guardas pela aurora, aguarda Israel o Senhor. Pois com o Senhor está o amor, a redenção e a abundância. Ele vai resgatar Israel de suas iniquidades todas. Então das profundezas eu clamo ao Senhor que ouve o nosso grito. E é exatamente isso que o salmista vem dizer hoje. O Senhor escuta o grito do nosso coração, ele atende o nosso pedido por graça. Então é um Salmo de confiança e um Salmo de súplica, da alma que vai gritar para o Senhor, mas que tem confiança. Que Deus realiza a sua obra, que Ele não faz conta das nossas culpas, mas ao contrário, o Senhor está conosco e Ele nos dar o perdão. Então é um Salmo de consolação, de perceber o perdão de Deus, a graça que Deus dá a cada um de nós, a alma que reconhece a misericórdia de Deus e que volta rapidamente. Depois o Salmo continua. A minha alma espera confiando na Tua palavra. De onde vem a nossa confiança? Da palavra de Deus, da Sua palavra que é dada a cada um de nós. Pois o Senhor é esse guarda e vigia da nossa alma. O Senhor que guarda aquilo que de fato nós manifestamos como desejo de graça e de purificação. Aí a leitura, o Salmo continua. O guarda de Israel, o Senhor, pois com o Senhor está o amor, a redenção em abundância. Então, que belo rezarmos neste domingo com esse Salmo. Da misericórdia de Deus, mas sobretudo da confiança na Sua promessa, o Senhor que realiza a Sua obra e que derrama todo o Seu amor com cada um de nós. A segunda leitura de hoje é a carta aos Romanos. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado. Mas o Espírito é vida pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Então, aqui já é a leitura contrária. A primeira leitura era a nossa alma que estava morta, abatida, e o Senhor que vem dará vida. E essa segunda leitura, o Senhor veio dizer que o Espírito só pode habitar num corpo, num coração que de fato está numa vida espiritual. Se estamos só na vida da carne, na vida do pecado, nas paixões, nas emoções, não podemos agradar a Deus. E aqui a leitura vai dizer, devemos sair da vida da carne, da vida carnal, para uma vida espiritual. E aí sim, o Senhor pode realizar a sua obra, habitar no meio de nós. E aí, o próprio livro da Carta aos Romanos vai dizer, Se porém Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida. Então, quando Deus habita no meio de nós, todo o nosso pecado é deixado de lado, né? Nós matamos o pecado, entramos nessa vida do Espírito, nessa vida espiritual, que vem confirmar a primeira leitura, porque a primeira leitura vai nos fazer um convite a uma vida, a uma ressurreição que brota do Espírito Santo, que brota dessa vida espiritual. E a leitura vem fazer essa confirmação, hoje, da graça que o Senhor quer dar. Ele quer nos ressuscitar a partir de uma vida espiritual, de uma vida unida a Ele. O Evangelho de hoje, de São João. As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia, Jesus disse, Essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda dois dias no lugar em que se encontravam. Só depois disse aos discípulos, Vamos outra vez até a Judéia. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedir diz a Deus, ele te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Disse ela, Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo. Jesus comoveu-se interiormente, ficou conturbado. E perguntou, Onde o colocastes? Respondeu-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Dizia então os judeus, Vê de como ele o amava. Alguns deles disseram, Esse que abriu os olhos do cego, não poderia ter feito com que ele não morresse? Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. Disse-lhe Jesus, Retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal. É o quarto dia. Disse-lhe Jesus, Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse, Pai, dou-te graça porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam em que me enviaste. Tendo dito isto, gritou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e mãos enfaixadas e com o rosto recoberto com o sudário. Jesus lhe disse, Desatai-o e deixai-o ir embora. Muito dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ele fizera, creram nele. É um evangelho que eu gosto muito. É um belo evangelho que vai mostrar aqui a humanidade e a divindade de Deus. A humanidade, porque como homem, como irmão, como amigo, Jesus chora, se compadece ali do grito do coração das suas irmãs, sobretudo Marta, que vai questioná-lo muitas vezes, de dizer, se estivesse aqui não teria morrido, creio que tu és a ressurreição e poderá ressuscitar o meu irmão. Ela que vai entrar nesse diálogo. E Jesus, que diante ali do seu irmão, do seu amigo, se comove, se compadece, chora. Acho que é pouquíssimas, ou talvez primeira ou segunda vez que a gente vê na palavra de Deus dizer que Jesus chorou. Então a gente toca aqui na humanidade de Deus, como homem, que de fato, como cada um de nós, também tem os seus sentimentos e que chora ali, não porque ele morreu, porque ele toca na grandeza e no milagre. Ele sabe do poder que tem. Então ele chora, não porque perdeu, mas ele chora porque ele é testemunha da própria graça que vem da ação do Espírito Santo, de Deus, que passa por meio dele. E a segunda graça que nós tocamos aqui é de fato no milagre, no milagre daqueles que creem e que porque creem são capazes de ressuscitar. E é essa palavra que hoje o Senhor quer dar a cada um de nós. Se cremos, nós veremos a glória de Deus. E hoje o Senhor te chama a crer nos milagres que o Senhor pode realizar. Primeiro é preciso crer para que o milagre aconteça. Então aqui Jesus vai interrogar as irmãs, mas aí você não acredita? Era preciso que elas acreditassem no poder da ressurreição, no poder da sua graça para que o seu irmão ressuscitasse. E foi por causa dessa profecia de fé que elas fizeram, ali foi o ato de fé delas, a profecia, eu creio que de fato tu és capaz de ressuscitar, tu és o Filho de Deus, tu és aquele que pode realizar a sua obra, que Lázaro viveu essa grande profecia da sua ressurreição. Então hoje nós precisamos fazer essa experiência de tocar na nossa humanidade, mas também na grandeza que Deus dá a cada um de nós e sobretudo no ato de fé que o Senhor nos chama a viver a partir da ressurreição. Então já nos aproximando desse tempo pascal, acho que não tem evangelho melhor para nos preparar para vivermos bem esse momento. Então eu peço que nesse domingo você já abra o teu coração para acreditar na graça, nas maravilhas que o Senhor quer realizar no meio de nós. Que Deus abençoe neste santo domingo e nos encontraremos ao longo dessa semana trabalhando todo o nosso coração com as leituras que a Igreja nos oferece. Deus os abençoe. Deus abençoe. e se inscreva no nosso coração e notificações para estirar. Obrigado.